Meu querido amigo e minha amiga, neste exato momento eu quero te apresentar uma nova fórmula enraizadora para você conseguir enraizar qualquer tipo de galho, desde frutífera, desde cítrica, desde planta ornamental, qualquer planta, você vai conseguir enraizar utilizando simplesmente dois copinhos descartáveis, exatamente. Nossa nova fórmula enraizadora precisa de dois copinhos descartáveis para a gente conseguir ter um sucesso bacana. Lembrando que é uma forma simples, básica, sem gastar dinheiro, sem precisar comprar hormônio enraizador e você vai conseguir ter um sucesso bacana, porque esse vídeo vai ser início, meio e fim e daqui a pouquinho eu vou te mostrar o resultado. Vamos lá, o que a gente vai precisar? Dois copinhos descartáveis, uma faca esterilizada, porque a gente vai cortar planta, tesoura e barbante. Vamos ao processo. Encontrou o galho que você desejou, o que a gente vai fazer? Vamos tirar as folhas desse local que a gente vai fazer o processo. Tiramos as folhinhas, o que a gente vai fazer? Aqui está. Com a faquinha a gente vai cortar ela aqui em forma de círculo, de um lado para o outro. Desse jeitinho que você está vendo aqui. Vamos fazer uma pequena camada, bem leve, para não agredir muito a planta. Fez isso bonito, pega quatro dedinhos e coloca aqui, despaçamento, e aí você vem mais ou menos de novo fazendo esse mesmo processo. Feito isso bonito, o que a gente vai fazer? Daqui para cá a gente vai descapelar, tá? Da onde a gente fez o corte até o outro a gente vai começar a descapelar. Pronto, gente, aqui está. Lembrando que você não vai precisar cavar muito, tá bom? Você só vai tirar essa pequena laspa aqui de cima da onde você cortou. Vamos lá, vamos pegar os dois copinhos descartáveis e com a tesoura a gente vai fazer um pequeno corte no meio e vamos fazer um círculo aqui embaixo. Desse jeitinho que você está vendo aqui, assim, pronto. Desse jeito. Por que, Victor? Porque com um copo a gente vai pegar e vai entrelaçar nesse local aqui, tá? E com outro copo a gente vai fechar fazendo um lacre. Desse jeitinho que você está vendo. Aqui dentro a gente vai colocar uma terra boa, tá? Uma terra preta com areia. Ou seja, 50% de terra e 50% de areia. Do final do copinho até a metade dele você coloca a terra preta. Da metade até em cima você coloca areia. Mistura os dois. Vai formar essa solução. E aí você vai colocar aqui dentro para a gente conseguir estar dando procedimento no nosso processo de alporquia, tá? Colocou perfeitamente. Eu venho correndo pegar o meu barbante e entrelaçar desse local aqui. Aqui está, gente. O processo final vai ficar desse jeitinho. O copinho descartável tem que ficar desse jeito. Você pega o borrifador. Você vai molhar esse copinho todos os dias. De manhã e de tarde, tá? De manhã e de tarde. Lembrando, não deixa secar essa terrinha não. Porque se secar e você esquecer de molhar, é quase provável que ele não vai pegar, tá bom? Agora eu quero te mostrar um resultado mais ou menos de 35 dias que eu fiz no meu outro galho. E eu quero te comprovar e tirar a prova dos noves se criou raiz ou não. Vem comigo. O processo que a gente acabou de aprender eu fiz nessa minha plantinha aqui, trombeta de anjo, como você já pode ver ali. Agora eu vou cortar e a gente vai tirar a prova dos noves se realmente criou raiz em 35 dias apenas. Minha querida amiga e meu amigo. Vamos nessa. Aqui está, gente, a nossa alporquia. Eu vou tirar esse lacre que está tendo nela aqui. Vamos confirmar agora se criou raiz. Deixa eu tirar aqui bonitinho. Aqui. Olha que coisa mais incrível, gente. Que lindo. Deixa eu jogar aqui nessa água rapidinho. Que é mais fácil de tirar e ver se tem realmente raiz. Olha só que coisa mais linda. 35 dias criou raiz de uma forma extraordinária. Olha só isso aqui. Olha que coisa mais linda. Uma técnica bem simples, básica, rápida, sem gastar dinheiro, uma nova muda. Para a gente plantar e sem ficar com dor de cabeça gastando dinheiro, comprando tantos hormônios enraizadores como o ácido endoalbutílico, dá certo, dá muito, só que é caro. Essa forma é uma maneira bem simples para você conseguir o enraizamento de qualquer galho. Neste exato momento eu peço apenas uma ajudinha sua, que é compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas para a gente também estar incentivando e ajudando muitas outras pessoas. Esmaga nesse like e venha hoje fazer parte desse canal lindão. Deixa na tua inscrição. Até a próxima. E um grande abraço. E um grande abraço.